Longe da esposa que adoro tanto Sem ver a filha que é meu encanto Longe da esposa que adoro tanto Sem ver a filha que é meu encanto Suster não posso, meu triste pranto Suster não posso, meu triste pranto Da filha o riso, puro inocente Sempre na ideia, trago o presente Da filha o riso, puro inocente Sempre na ideia, trago o presente Ah, que saudades, minha alma sente Ah, que saudades, minha alma sente Que ainda vê chegue aos seus imploro Os objetos que tanto adoro Que ainda vê chegue aos seus imploro Os objetos que tanto adoro Ausente deles, saudoso choro Ausente deles, saudoso choro